Ora, bom dia meus amigos e minhas amigas. Bom, hoje parece que é dia de colocar as pessoas no lugar delas. E parece que algumas pessoas, em vez de arranjarem um trabalho decente, sem estar a sonegar os impostos dos portugueses, como é o caso do Sima Maduba, estão entretidos a insultar os outros. Depois, chegou ao meu conhecimento que o Mamaduba a falar de mim e do professor Muitaio Ribeiro diz dois bandameques de bem, o alto em tudo lado professor doutor e o doutor charlatãozinho que se fantasia como um James Bond. Ao que parece, deve ser as minhas camisas de Arthur Martin. Que são pagas com o meu trabalho, não com os impostos portugueses, ao contrário dos veridíssimos ordenados do Sr. Mamadubá, que são sempre pagos com os impostos portugueses. O James Bond é pago com o meu suor. Se xerlatãozinho, ó Sr. Mamadubá, esse, eu não o conheço lá nenhum, cuidado, não brinco com o fogo, o fogo queima. Eu não vou ser tão educado com o Sr. Mamadubá como eu fui com o Sr. Daniel Oliveira. O Sr. Mamadubá é especialista de coisas não especializadas. O raciocínio do Sr. Mamadubá é desvirtuado de razão, de lógica e de metodologia minimamente operativa e racional. O xerlatão dá 1.500 consultas por ano. O xerlatão é chamado ao tribunal variedíssimas vezes como perito no estereo público. O xerlatão tem formação clínica, jurídica e filosófica. O xerlatão sabe mais de um dedo que o Sr. Mamadubá no corpo todo. O xerlatão está emigrado porque há pessoas como o Sr. Mamadubá que estão a delapidar os cofres do Estado porque os senhores são os verdadeiros xerlatões do país. Os senhores não têm qualificações técnicas nenhumas, qualificações intelectuais nenhumas e estão só, pura e única e simplesmente, a sugar os bens em termos institucionais. Quando o Sr. Assor do Bloco de Esquerda estava a sugar o bem comum que é a Assembleia da República, nunca participou para a maturidade democrática do nosso país, sempre a sugar o nosso país. Em termos institucionais, quando estava na Assembleia da República, como a Sôdo do Bloco de Esquerda, e depois, nos dias de hoje, ao que parece, SOS, Racismo e Companhia Limitada está sempre a sugar instintificações. O Sr. não faz nada na vida. É um parasita da sociedade, Sr. Mamadubá. O Sr. é um parasita. Xelatão é o Sr. Tem que comer muita alpista, muito pãozinho, ao pé dos pombos do Rocio, para comprar uma camisinha destas. Isto é só para o homem, não é para senhores como... Não sei como é que o Sr. se identifica. Não sei. Agora, homem a sério é que usa camisas destas. Ah, James Bond. Pois. Sabe porquê? Porque o James Bond é um estereótipo do homem heterossexual branco. Coisa que o Sr. detesta. Coisa que o Sr. detesta. Eu gosto das minhas camisinhas de James Bond. Não é uma fantasia, chama-se bom gosto. Mas não há. Só há para homens. Não há para pessoas como o Sr. Por isso, se eu me amado o bar, cuidado com quem brinca. Com todo o gosto, com todo o gosto, falaria consigo cara a cara. E eu não pessoalizo a política. Ao contrário do Sr. não insulto ninguém. Que o Sr. é um parasita, a gente já sabe. O Sr. tem um percurso de vida que desde chegou a Portugal, Constituição Civil. Eu gostava de saber o que é que fez na Constituição Civil. O que é que fez? Fez alguma coisa na Constituição Civil? Para o que parece o Sr. Constituição Civil, traduções, isto e aquilo e o outro. O Sr. é um tradutor. O que é que já traduziu verdadeiramente? Já que sabe falar francês, gostava de ouvir traduzir Jean-Paul Sartre, Melo Ponti, Lévinas. Isso é o que eu gostava de ver o Sr. traduzir. Marçal Proust. Isso é o que eu gostava do Sr. Que o Sr. traduzisse-se para português. Baudelaire. É-lhe familiar a alguns destes autores. É que parece que o Sr. Como eu já disse uma vez, em relação a um vídeo, há uma observação que o Sr. colocou sobre o professor Mitai Ribeiro e os deputados do Chega. A melhor caracterização que eu tenho sobre o Sr. é uma psíloga. O Sr. vive na sua cabeça que é uma psíloga. O Sr. está sempre a falar do chuinho, disto e aquilo e aquilo outro. O Pascal é que se adequa assim, como um imundo, a molodo. O Sr. vive na sua própria cabeça que é uma psíloga. Por isso, eu vou-lhe ser sincero, eu sou uma amagubar. O Sr. devia fazer as suas malinhas e para a sua terra, que não é Portugal. O Sr. não respeita a identidade portuguesa, não respeita os brancos, não respeita a polícia, não respeita as pessoas que se identificam como negras, como o professor Mitai Ribeiro, não respeita ninguém a não ser o Sr. próprio, a não ser a si próprio. O Sr. é de um narcisismo patológico absolutamente avassalador. O Sr. devia ter um charlatão como eu a tratar dessa cabecinha. O Sr. é uma pessoa claramente com profundos problemas psicológicos. Não vou diagnosticar porque não é essa a minha função no YouTube, nem faço isso por internet, mas se o Sr. consultasse um psiquiatra, um psicanalista, um psicólogo, lhe garanto que teria um diagnóstico muito interessante. Por isso, o Sr. O Sr. devia estar caladinho, devia estar caladinho, porque essa cabeça já está num registro semipsiquiátrico. O Sr. não sabe pensar, não sabe falar, não sabe agir, não sabe fazer nada. É um parasita da sociedade que está aqui, aí. É que eu não vivo em Portugal. por causa de pessoas como o Sr. é que as pessoas como eu emigram porque os senhores afundam o país. Os senhores contribuem para o lamassal da sociedade. É a cultura da vítima. Os senhores coitadinhos da sociedade fazem da sociedade coitada e sugam o bem público na instituição, assembleia, racismo e por aí adiante, e depois individualmente. O Sr. Mamadouba é uma pessoa que... Qual é a sua contribuição para a sociedade? Qual é a sua visão para a sociedade? Está sempre a insultar toda a gente? Porquê que o Sr. em vez de debater pessoas não debate ideias? Porquê que o Sr. tem a necessidade de estar a insultar pessoas em vez de estar a defender as suas ideias sem insultar as pessoas? O Sr. acha que é normal a forma como fala da polícia? Acha que é normal a polícia que tem como dever a proteção dos cidadãos? O Sr. acha que é normal as palavras que o Sr. usa acerca da polícia? Quando lhe acontecer alguma coisa grave o Sr. vai chamar quem? Os seus amigos do S. ouçar racismo? É isso? Os seus confrados não sei de onde? Ou seja, o Sr. não confia nas instituições. O Sr. recebe dinheiro das instituições o bem público e não confia nelas. O charlatão aqui é o Sr. O Sr. é que é o parasita da sociedade. Não lhe vou pedir desculpa em relação às palavras que estou a usar. Eu costumo ser polido mas infelizmente é errado dos fatos. O Sr. é um parasita da sociedade. Como tal? Não lhe desejo nada de mal vou ser sincero. Eu não pessoalizo a política ao contrário do Sr. eu não o insulto só estou a dizer aqui só estou aqui a narrar os factos. O Sr. meteu-se comigo está a levar a resposta. Com todo o gosto falarei consigo cara a cara aperto-lhe a bom com todo o gosto não personalizo não tem nada contra si do ponto de vista pessoal. Mas não insulto. se me insulta a mim o professor Mita Ribeiro ou seja quem for vai levar a resposta. Eu mantenho que acho que o Sr. é um parasita da sociedade apesar de supostamente ter um emprego mas são empregos sempre a sugar e impedear o bem público seja em termos institucionais macro como um órgão de submonia ou em termos institucionais micro como uma organização estilo S ou S a racismo. Por isso faça-se a vida arranja um emprego decente em que em que não se nega os impostos portugueses à possibilidade e deixe-te dizer essas coisas acerca do homem branco e da polícia que isso para uma pessoa que até tem alguma instrução como é o caso do Sr. fica-lhe muito mal. Como é que o Sr. que até estudou algumas coisinhas está bem enfim nada por aí além não é? Mas enfim tem algumas competências intelectuais mas com o que diz e com o que faz não demonstra esse tipo de raciocínio nem demonstra qualquer tipo de competências cognitivas e formais por isso estudo-o-a burro como se costuma dizer. Fiquemos por aqui se o Sr. Mão Duvá com todo o gosto falar-lhe consigo cara a cara se tem o usado de me insultar arrepende-se-á amargamente não me insulto que eu não o insulto se o Sr. me insulta vai-se arrepender porque vai depois ter este tipo de respostas como é evidente seja uma pessoa educada seja uma pessoa bem informada por isso não me insulta a mim não insulta o professor o Mitai Ribeiro não insulta os deputados do Chega o Tribunal Constitucional legitimou o Chega o Bloco de Esquerda o Partido Comunista chama-se democracia se o Sr. quer ser respeitado tem que respeitar os outros se o Sr. não respeita os outros nós também não o respeitamos como aqui se pode constatar muito obrigado meus amigos partilhem os vídeos subscrevam o canal muito obrigado